Bom dia galera, bom dia Trades Iniciantes Iniciados, Billy de Entrede aqui começando mais uma sexta-feira, mais um estudo pré-marketing, agora são 8 horas e 20 minutos, sexta-feira 7 de maio de 2021, vamos nós aqui para mais o final de uma semana, hoje dia de payroll, na nossa agenda que é às 9h30, vamos que vamos, a gente agradece pelas visitas que o nosso canal recebe aqui, pelos matriculados no treinamento 1.0, quem quiser ver as recomendações dos alunos vejam lá galera, na nossa plataforma EAD Guru, cujo link está aqui embaixo, e também aqueles que estão aqui no Petit Comitê 1 há mais de dois anos com a gente, é um grupo VIP, um pessoal que não quer aparecer e tem até um nível econômico um pouco mais alto, e do Petit Comitê 2, que é mais para nós aqui, classe média e tal, e que tem dado bons resultados, é só vocês verem aí os vídeos de day trade que a gente tem postado ao longo dessa semana, e das semanas anteriores, de treinos feitos por mim e por colegas que nos acompanham no Petit Comitê 2, que é uma sala fechada ao vivo, que opera diariamente das 8h30 até meio dia, meio dia e 30, são 3 horas de aulas diárias, durante os dias úteis de um mês, um mês em média tem 20 dias úteis, se você for dar uma olhada no valor que está lá na plataforma EAD Guru, na assinatura mensal do Petit Comitê 2, pelo valor de face que está lá, vai dar menos de 20 reais por dia, só que você pode pedir o seu desconto galera, vejam lá no rodapé da plataforma EAD Guru, que tem lá o clique, o ícone do WhatsApp, pelo WhatsApp vocês podem pedir o desconto, para o primeiro mês a gente dá um desconto muito especial, principalmente porque o primeiro mês a gente entende que é a degustação do Petit Comitê 2, é isso aí, vamos que vamos, e os vídeos estão aqui no nosso canal do YouTube, também na nossa playlist, na pasta educativa, tem vídeos grátis lá também, aqui no canal do YouTube, que dão algumas dicas, também no Instagram, tem aqueles vídeozinhos de um minuto, menos de um minuto, que dão algumas dicas muito interessantes, e você pode também se matricular no minicurso grátis, que está lá disponível na plataforma EAD Guru também, onde tem várias dicas também grátis, um minicurso grátis, visite a nossa plataforma EAD Guru e vejam lá. Bom, vamos falar aqui galera do mercado, afinal, sexta-feira, hoje às 9h30 tem o payroll, é uma agenda que, em relação a Congresso, a Suprema, ela é meio vazia, porém, aqui a gente tem, no nosso mercado, a gente tem coisas interessantes. Bom, as bolsas lá fora estão para cima, futuros americanos e Europa, pelo menos, a Ásia fechou para cima, exceto a China, que fechou para baixo, apesar de ter vindo dados muito interessantes, de exportação, de serviços, balança comercial da China, mas o fato é que as bolsas agora, na Europa, e futuros americanos estão para cima antes do payroll, ok? Dados do varejo vão sair aqui às 9h, como a gente pode ver aqui, olha, dois tourinhos, que é o Retail Sales aqui, vendas o varejo, do mês de março, né? E às 9h30 a gente tem uma bateria aqui na agenda americana, olha, relativas à folha de pagamento americana, que é o payroll, traduzindo, é folha de pagamento, né? A gente tem aqui os ganhos por hora, né? Por hora aqui de abril, a gente vai ter também, é por hora trabalhada, né? No caso, né? A gente tem aqui a quantidade de emprego gerada, três tourinhos, não farm quer dizer que é não agricultura, ou seja, serviço, indústria, estatais, comércio, e assim por diante, ok? A taxa de participação, né? Nessa geração de emprego e a taxa de desemprego, olha. A mínima aqui na época do Trump, ano passado, chegou a 3,7 antes da pandemia, e vem caindo, ó, chegou a bater quase 14% ano passado de taxa de desemprego. Ela vem caindo, caindo, ó, já tá aí, a previsão aqui é de que seja 5,8. Pela quantidade de auxílio-desemprego, né? Muito embora o ADP da quarta-feira, que é um prévio do payroll, veio um pouquinho abaixo do esperado, né? Mas a economia americana junto com a chinesa são os novos drivers, os novos incentivadores da economia mundial. Muito embora nos Estados Unidos ainda, apesar de estar havendo uma vacinação em massa, diferente da gente aqui, a gente encontrou essas confusões aí, que não vale nem a pena mencionar, né? Apesar da vacinação estar acontecendo em massa nos Estados Unidos, eles ainda estão preocupados com a Covid-19. E na Ásia, aquele recrudescimento de uma terceira onda, ok? Então, taxa de desemprego aqui, 5,8. A gente tá aí, essa semana, semana passada, a gente tá batendo quase 15% de taxa de desemprego subindo, ok? Depois disso, galera, depois das 9h30, bom, payroll, né? A gente aconselha sempre 5, 10 minutos antes e depois das 9h30, ficar de fora do mercado, porque pode dar uma travada, o mundo está muito ansioso com relação ao que vai acontecer com os juros americanos, principalmente se a economia americana demonstrar um aumento de inflação. Então, o mundo inteiro espera por esse payroll às 9h30. Por isso que o mercado fica meio malucão, às vezes ele fica até calmo, mas ele fica meio malucão, né? Então, o dólar e o mini índice, ele fica muito volátil. Então, é bom ficar de fora, porque pode travar a plataforma, e a gente ficar posicionado com a plataforma travada é muito desagradável. Ontem mesmo, quem ia olhar aí o vídeo do Petit Comitê, dos Day 3 do Petit Comitê, que tá postado aqui no nosso canal do YouTube, a minha internet caiu, caiu por duas vezes ontem. Infelizmente, eu já tava com o stop na pedra, deu até gain, né? Sem problema nenhum. Então, no caso do payroll, 9h30, 5 minutos, 10 minutos antes e depois, a gente aconselha, principalmente para os iniciantes ficarem de fora. Bom, descendo na agenda aqui, o que é que a gente tem aqui? 14 horas, né? Dois tourinhos, tô falando da agenda americana, né? Bandeira do Canadá e da Rússia aqui não nos interessa muito. Dois tourinhos aqui, que é a contagem de sondas de petróleo, tradicionalmente publicada aqui às sextas-feiras, e às 16h30, aquela tradicional publicação de uma bateria de dados de commodities, metais, grãos, gás natural, petróleo, etc, etc. Então, revisando, né? A nossa agenda aqui, basicamente, o dado mais importante hoje é o das 9h30, que é o payroll 3 tourinhos. Eu diria que até 4 ou 5 tourinhos. Só que na classificação não existe esse nível de número de tourinhos, vamos dizer assim, né? A cabecinha do tourinho aqui, ó. Ok? E voltando, 14h, né? Contagem de sondas, 16h30, uma série de indicadores. Bom, falando aqui, né? Europa e futuros americanos estão pra cima, não estão tão pra cima, mas estão pra cima. Vamos colocar aqui, galera, deixa eu jogar o reloginho aqui pra direita, esse calendário, o relógio. Vamos colocar aqui a cara dos mercados lá fora, né? Esse site é o siteinvesting.com, que é um site que tem a sua parte grátis e a sua parte paga, né? E ele traz dados do mundo inteiro, 24h, né? Todos os continentes, papéis, indicadores, ações, ETFs, que são aqueles exchange traded funds, que são os fundos derivados de indicadores. Por exemplo, o EWZ, esse iShares MSCI Brazil Key Capital, EWZ, é um ETF que é derivado do IBOV em dólar lá nos Estados Unidos, ok? Ele opera com a bolsa aberta. Reloginhos vermelhos, bolsas fechadas, reloginhos verdes, bolsas abertas. Bom, índice de dólar pra baixo. Atenção, galera, que hoje é sexta-feira. Sexta-feira, normalmente, a doleta vai pra cima, o iminente vai pra baixo, tem que ser no final do dia. Por quê? Porque no final de semana, os tubas não gostam de ficar posicionados em papéis, pelo menos com mão grande, né? Em função de, eventualmente, algum acontecimento político, principalmente no Brasil. A gente tá aí com a CPI, que tá a todo vapor, e, por enquanto, o Bolsonaro tá perdendo, né? O governo federal tá perdendo. Ontem foi vergonhoso o depoimento do Marcelo Queiroga, que é o atual ministro da Saúde. Uma vergonha. O cara foi um sabonete, né? Liso, né? E o pior que, mesmo assim, ele incriminou. Ficou claro que quem é o ministro da Saúde não é ele. É sempre o Bolsonaro. Ele tá morrendo de medo do Bolsonaro despedir-o, né? Quem quiser ver, só vem aí, né? Não sou eu que tô falando. Bom, futuros americanos aqui, levemente pra cima, mais ponto 21. O S30, que era o antigo DAL 30, né? Mais ponto 25. Nasdaq Tecnologia, mais ponto 26. Europa, bem pra cima aqui, no caso do DAX, Frankfurt, Alemanha, que é a principal bolsa da Europa, mais um ponto 3. FTSE, sem Londres, né? Mais ponto 61. CAC 40 Paris, mais ponto 19. IBEX, Madrid, mais ponto 64. Essas quatro bolsas aqui são as mais importantes da Europa, ok? Olhando isso aqui, pela nossa leitura, nosso mercado aqui deve abrir num gap pra cima. Eu não tô querendo comprar a bolsa hoje. Pode até ser que suba, mas na minha opinião é melhor aguardar ela subir um pouquinho pra vender. Isso é opinião minha, achar de graça, né? Pode ser que suba o dia inteiro, ok? O que mais aqui? Na Ásia, né? Relogios vermelhos, mercado fechado. Xangai, como eu falei, infelizmente, pra baixo, apesar de terem vindo dados muito positivos da China. Japão pra cima aqui, olha. Japão, na realidade, no zero a zero, né? Não tão pra cima. COSP, Coreia do Sul, pra cima. Austrália, levemente pra cima também. Hong Kong, sempre pra cima. Petróleo de manhã tava negativo, agora tá meio que no zero a zero. O SP500 VIX também tá meio que no zero a zero. Significa que os ânimos, né? O grau de insegurança e tal tá mais ou menos sob controle. Então, galera, voltando aqui. A julgar por essa leitura, a gente deve abrir aqui pra cima. Atenção, né? Que hoje é dia de payroll, né? Pode ser que até as 9h30 o mercado fique meio lenga-lengado, né? Antes de falar aqui de mili índice, grafo da direita e mili dólar, grafo da esquerda, eu gostaria de mostrar aqui, galera, um grafo de vale que a gente operou ontem. Olha só isso aqui, ó. A gente colocou três linhas verdes aqui como alvos, né? Alvos da vale. E a gente falou que em função do minério de ferro, que fechou um valor muito alto lá em Dália, no porto da China, né? Ela chegaria em 4%. Olha onde chegou, ó. Ela até passou um pouquinho, né? Mas triscou aqui no 4%. A gente fez um trade lindo, que tá aqui no vídeo dos Day 3 do PT Comitê 2, que tá postado aqui no YouTube, e chegou no alvo. Uma coisa linda. Eu cometi um erro aqui na abertura, né? Eu deveria ter vendido, comprei. Normalmente, quando ele abre em gap pra cima, ele corrige. A propósito, hoje, o minério de ferro, no porto de Dália, fechou mais alto do que ontem. Fechou em mais 6, nada mais na venda do que mais 6.37. Significa o quê? Que vale deve abrir gapada pra cima de novo. Pode ser oportunidade de venda, pra ela vir em algum ponto de sniper aqui, ó, esse branquinho, ou esse azulzinho, dependendo do novo topo que ela venha a fazer, né? Pra gente colocar uma venda, e talvez depois colocar uma compra, né? Detalhe, ontem, a vale, ela ficou o dia inteiro positiva, né? Os bancos negativaram, depois positivaram e tal, mas a vale, ela ficou muito interessante. O Banco do Brasil publicou ontem o seu balanço, né? Também positivo. Pode ser que aconteça com ele o que aconteceu com a publicação do balanço de Itaú, Itube e de Bradesco também, que abriram pra cima. Itaú caiu o dia inteiro e Bradesco deu uma queda. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada no ponto de suporte e resistência, dos níveis de suporte e resistência do mini índice, gráfico da direita, e do mini dólar. Começando aqui com o mini índice, vamos colocar o gráfico do mini índice na tela, galera, olha aqui. Aliás, ontem, né? Subiu pra caramba aqui, olha, na quinta-feira, ficou lenga-lengando, e ontem ficou meio lenga-lengado também. Porém, é pra cima. Hoje, acredito que esse mercado, não tô dizendo que vai acontecer, acredito que esse mercado possa dar uma corrigida pra baixo. Veremos. Minindex fechou no R$120.380, aqui praticamente na máxima do dia, né? Puxado principalmente por Vale. E o ajuste que ocorre entre 17h e 17h15, foi no R$120.176, linha horizontal que tá aqui. O que a gente vê pra baixo em suporte? O ajuste, né? Ele fechou no R$120.380, como a gente tá vendo aqui. O ajuste, né? Aqui no R$120.180, R$170, um R$760, que tá aqui em linha horizontal preta. Quem quiser saber um pouquinho sobre isso aqui, veja aqui na nossa playlist, no canal do YouTube, na parte educativos, o vídeo denominado A Importância do Ajuste Diário dos Índices Futuros. Que não são apenas em mini índices e mini dólar, mas é comodos de maneira geral. Grãos, juros futuros, boi gordo, porco mago, porco gordo. Comodos de maneira geral. O mercado de futuros e quem tá matriculado no treinamento 1.0. Tudo isso tá muito e fartamente detalhado no capítulo 4, ok? Então, primeiro suporte mini índices. O ajuste, R$120.176, depois o Sniper 382, praticamente no 120 bola aqui, ó. Esse R$38.2 amarelinho, ok? O que mais que a gente vê? Próximo suporte aqui, outro Sniper 382, R$120 bola, no R$119.770, depois R$119.710, aproximadamente. Depois lá embaixo, no R$119.370, abaixo disso, R$119.320, R$119.000, tem um outro Sniper aqui, ó. Eu não coloquei a linha pontilhada porque tem um fundinho aqui, né galera? Aqui, ó, esse pavio, ok? Então, tem um outro Sniper aqui no R$119.300, R$119.200, outro suporte. Depois, R$119.000 bola. No R$118.830, a gente tem aqui um Sniper 382 de diário, que de primeira é forte. Atenção que o mini índice aqui, ó, ele tá triscando na banda de bola superior. Significa o quê? Que se abrir muito guapado pra cima e vier aqui nesse número fio, ó, 1.6, 1.8 e amarelo, pode ser que dê jogo na venda, ok? Pode ser. A gente tem que analisar uma série de indicadores. Banda de bollinger, conformação de velas, etc, etc. Bom, abaixo desse suporte de diário aqui, no R$118.830, a gente tem ainda o R$118.600, R$118.450, R$118.100 e R$118.000 bola. Estamos falando de 2.000 pontos. Depois, R$117.900. No R$117.600, R$560, aqui, ó, a gente tem outro suporte de diário. Depois disso, R$117.350, R$117.150 e R$117 bola. Pra baixo, suporte. Alvo de quem tá vendido, a repete, quem tá vendido, ou dependendo de como chegar lá, pode-se estudar uma compra. Pra cima, em resistência, né? O que que a gente tem aqui? O topo do dia, no R$120.400, no R$120.450, a gente tem uma resistência de diário. A gente tem aqui, ó, o Sniper 382 de diário. Pode até ser que ele bata aqui e não consiga passar, ok? E aí, caso ele passe, a gente vê resistência. R$120.640, R$120.740, R$120.860, R$121.000 bola, R$121.070, R$121.200, R$121.550, R$121.640, R$121.900, R$121.980, que é praticamente os 122 bola. Depois, R$122.050, R$122.380, R$4100. Esses são os pontos, galera, de suporte e resistência do mini índice, que a gente entende que são importantes hoje. Vamos ver a Adoleta aqui pra gente encerrar aqui os estudos pré-market de hoje, sexta-feira, dia de payroll, né? O Adoleta fechou aqui no R$5,290, em meio, linha coral, marca d'água, praticamente num Sniper aqui em verdinho, olha. E o ajuste encavalado no R$5,292.06. Ali o horizontal preto aqui, ó, tá encavalado com... Então fechou no R$5,290, em meio, e o ajuste foi no R$5,290, praticamente R$90, ok? O que a gente vê pra baixo em suporte, né? A gente vê aqui o primeiro suporte nesse Sniper 382, que eu vou até jogar pra direita aqui, ó, em azulzinho, aqui, ó, né? No R$5,285, depois R$5,277. Atenção, olha que essa linha verde aqui foi um alvo também que ele chegou, muito importante. Uma vez que ele chegou no alvo, ele até resistiu, mas não subiu muito, pode ser que ele suba daí, né? Outro suporte que a gente vê, a mínima de ontem, no R$5,268. Tem um outro alvo ainda que vale esse R$5,260 aqui. Abaixo disso aí, galera, a gente tem um suporte de diário no R$5,245. R$5,245, depois R$5,224, R$5,212, R$5,2 bola, R$5,296, no R$5,196, perdão, no R$5,185, a gente tem um outro suporte de diário aqui, ó, né? Que é muito forte. O que é abaixo dele? R$5,176, depois R$5,153, R$5,140, R$5,130 e R$5,1 bola, depois R$5,070, que é outro suporte de diário. Esses são os pontos de suporte da Doleta, ok? Atenção que a Doleta, ó, tá com a banda de Bolling aqui bem estreita e experimentou fora dela. Pode ser que ele suba, como eu tô falando, né? Sexta-feira pode ser que suba o dólar e o mini índice corrija, o Ibov corrija hoje. Pra baixo o suporte, pra cima a resistência. R$5,3 bola, R$5,310, depois R$5,330, R$5,341, R$5,360 praticamente, R$5,386. Atenção a essas duas médias de 200 períodos aqui. A branquinha exponencial e a azul clarinha, a aritmética do gráfico de 15 minutos, que são fortes resistências de primeira. Acima desse R$5,386, R$5,396, R$5,396, R$5,4 bola. No R$5,410 a gente tem uma resistência de diário. Linha tracejada, laranja, que é forte de primeira. Linha tracejada, azul clarinha aqui embaixo, é suporte de diário. E a laranja é resistência de diário. Acima disso aqui a gente tem R$5,433, R$5,466, R$5,452, R$5,460, R$5,4365, R$5,475, R$5,5 bola. No R$5,527 a gente tem um outro suporte de diário. Depois R$5,540 e aí galera, depois outra resistência de diário lá no R$5,608. Naturalmente o R$5,5,6 bola é um ponto de resistência natural. Estão aí galera todos os pontos, nível de suporte e resistência do gráfico de mini índice à direita. Deixa eu jogar aqui para a esquerda. À direita, mini índice e mini dólar do lado esquerdo. E todos aqueles aspectos que podem afetar a abertura de ações como o Banco do Brasil, como o Vale. E o nosso mercado não só às 9 horas, no caso do mercado de futuros mini índice e mini dólar. E às 10 horas, no caso do Banco do Brasil, Vale, Blue Chip de uma maneira geral. Que são Petro e Vale basicamente e os bancos. Além de Magazine Luiza também e Ambev, que puxam bastante e ações da B3. A B3 também deu um balanço muito interessante ontem. Vamos que vamos galera, uma excelente sexta-feira a todos. Aqui a gente coloca os dados econômicos, de agenda, política, etc. Que pode afetar o nosso mercado. E isso é muito importante para a gente não entrar no zero a zero aqui. Para começar a treinar às 9 horas sem saber o que está acontecendo. Tomando pancada aí, às vezes porrada, às vezes sem nem saber de onde vem. É isso aí, uma excelente sexta-feira a todos. Espírito Sniper é preciso. Vamos deixar a galera de lado aquelas ilusões de ficar rico. Principalmente os iniciantes que vão ganhar 300, 500 reais todo dia. Esqueçam isso. Ser trader, principalmente day trader, nesse mercado altamente imprevisível. de alta volatilidade de risco, requer muito estudo. A gente está aqui tentando tirar dinheiro dos tubas. Que são operadores que têm mais de 5, 10, 15 anos de experiência. É isso aí. Se cuidem contra a Covid-19. Mais uma vez, uma excelente sexta-feira. E vamos que vamos. Bons trades a todos. Vamos que vamos. Excelente final de semana. E vamos lá. 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 E vamos lá.